E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aí no UFC 24 aqui no Ultimate Team e estamos aqui na aba ao vivo, finalizamos aqui mais um objetivo hoje que aí liberou, que seria o Coringa de Inverno, Jonathan Bamba essa cartinha é bem tranquila de se fazer pessoal, mais uma carta aqui gratuito para você fazer ponto esquerdo aí é bem tranquilo, tá? Então primeiro objetivo, atitude francesa, marque 5 gols com atletas da nacionalidade francesa em squadre, lembrando que tem que ser no mínimo na dificuldade semi-pro, você pode jogar também no rival ou champion lembrando que precisa marcar 5 gols com atleta de nacionalidade francesa, fez isso, pacote aí ouro de 2 atletas de nível raro 80 ou mais, tá? Então vamos aqui pegar esse pacotinho, próximo objetivo aí gente, o próximo objetivo seria atravessada, tá? De 3 assistências de bola enfiada com um atleta da La Liga em squadre, também na dificuldade mínima e semi-pro, tá? Lembrando que para contar aqui tem que ser semi-pro a dificuldade aí no squadre, tá gente? Lembrando que essa bola enfiada aqui no Playstation, como é que eu faço pessoal? Normalmente eu toco, uso o triângulo, né? Que ele passa com mais profundidade, um pouco mais forte, só toquei, lembrando que o jogador que receber precisa fazer a bola para que seja contada aqui com essa assistência aqui que está pedindo, tá? Fez isso, pacote ouro aí de 2 atletas de nível raro 81 ou mais, vamos lá! O próximo objetivo seria, pessoal, dobrado, tá? Dobrado aí. Marque pelo menos 2 gols por partidas em 3 partidas diferentes de squadre battle, também no mínimo na dificuldade semi-pro, tá gente? Aí lembrando aí que cada partida dessas 3 que você vai jogar tem que fazer pelo menos 2 gols, tá? Fez 2 gols, mais um pacotão aí de 2 atletas de nível 8-2 ou mais aí de overall. Agora vamos lá, o próximo aqui, pessoal, seria a última aqui, né? A vitória da La Liga, tá? Vence a 8 partidas de squadre battles, no mínimo também na dificuldade semi-pro, você tem que fazer com pelo menos, tem que ter pelo menos 3 atletas da La Liga aí no seu time titular, tá? Então lembrando que o seu time titular tem que ter pelo menos 3 jogadores da La Liga Santander, tá gente? Antes de continuar aqui, eu vou mostrar pra vocês o elenco aqui que eu usei, tá? Mas não precisa ser esse, tá? Utilizei esse time, tá? Então praticamente o time, quase todo time aqui seria da La Liga, né? Quase todo time. Temos aqui o Mbappé também, fiz aquele DME lá do Potem de 9-2 e depois eu utilizei aquela melhoria que vem na... Você jogando o Champions, tá? Que aí mudaria a cartinha pra vermelha aqui, tá? Então, tá aí a cartinha, esse foi o time que eu utilizei. Lembrando que precisa ter 3 jogadores da La Liga, tá? Agora voltando lá, vamos pegar ali o último, o último... O último objetivo, né? Mostra o último ali pra vocês. Vamos lá, cadê? Tá aqui. Último aí, como eu falei, venceu as 8 partidas e tem que ter 3 jogadores da La Liga no seu time titular, tá? Então, mais um pacote de 2 jogadores, 2 atletas de nível 83 ou mais. Agora sim, vamos receber a cartinha aí do Bamba, tá? Cartinha do Bamba, 86 de overall. Cartinha boa, né? Bacana aí da La Liga. Cartinha boa, né? Tchau, tchau. É isso aí pessoal, então vamos pegar a cartinha aqui, lembrando que é importante você fazer esse objetivo, pode ser que peça algum objetivo que tenha que ter essa cartinha do Coringa de Inverno, sempre pede aí. Então temos um jogador com 1,75m de altura, alta para o ataque e média para a defesa, finta 4, perna ruim de chute 4 também, perna boa dele é a direita, geralmente aqui o tipo de aceleração explosiva. Essa carta pode ser usada como ponta esquerda ou meio campista esquerda, ritmo 91 bacana, finalizações 8,2m, passe 8,1m, condução 8,7m, agilidade bacana de 89m, defesa é melhor um cabeceio que é 86m, o físico 7,5m, combatividade é bem ruim, força também não é lá essas coisas. O fôlego está bacana aí, ele que tem controle de bola, tem aquele veloz mais, estilo de jogo mais, atinge uma velocidade ainda maior em piques conduzindo a bola e tem muito mais chance de errar ao dar piques ou adiantar a bola. Tem também aqui firula, faz passe com estilo e finalização estilosa, com mais precisão, realiza animações de firula nas situações adequadas. Tem o físico aqui, pé de vento, acelera com mais rapidez durante o pique explosivo e ele que tem também estilo de jogo dele, aciona um passe em chute de trivela nas situações adequadas. Vamos ver aqui o que o site do Futimim indica para essa cartinha, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Todos sejam bem-vindos aí, obrigado aí pelo apoio, sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhada aqui na cartinha do Bamba, né? Vamos ver o que o pessoal está indicando para essa carta. Você pode usar aí, pessoal, o finalizador, tá? Para aumentar mais a finalização dele também, tá? Você pode usar o finalizador, tá, gente? O pessoal está indicando aí, beleza? É isso. Vamos então agora abrir os pacotezinhos ali. Tinha outros pacotes que eu tinha deixado, né? Lembrando que eu tenho uns negociáveis que eu vou segurar para quando venha os totes lá para o dia 15 de janeiro, tá? Então vamos começar pelos pacotes que veio, outros que a gente já tinha aqui. Vamos abrir tudo isso aqui. Começando aqui, pacote ouro aqui de atletas, né? Vamos ver o que que vem, se vem alguém do evento ou não. Holandês, goleiro. Vamos ver a carta do No Perth, né? No Perth aí. Vamos adiantar isso aqui. Felipe repetido. Isso aqui também. Vamos descartar isso aqui. Próximo aí, pessoal, temos aqui, esse aqui são negociáveis, vou segurar, né? Temos aqui dois atletas de nível raro, né? Vamos abrir aqui e não negociável. Ponta direita, jogador do Mila, né? Vamos ver quem vem. E a cartinha do Chupuês, né? Chupuês aí. 81 só de overall. E Tida, veio também aqui o Romarinho, vamos ver se consigo vender. Opa, dá pra vender o Romarinho, depois eu vejo o preço. Vamos ver mais um packzinho aí, será que a gente consegue tirar alguma coisa hoje? Vamos ver, né? Vamos ver o que mais a gente tem não negociáveis aqui. Temos essa aqui, 85, vou abrir daqui a pouco. 2 de 80, vamos lá, 2 de 80. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa do evento. Será que os jogadores do evento estão em pacote, né? Gerar Moreno, 83 aí de overall, vamos adiantar. Puxou, Gerar Moreno, vamos ver se dá pra usar, senão eu já descarto isso aqui mesmo. Vamos ver o que mais ali veio. Vamos lá, mais um packzinho, vamos ver que a gente tem mais aqui, né? 2 de 81, vamos lá, 2 de 81. O holandês zagueiro do Neocaster Unite. Veio o Botman, 83 aí Botman, né? Botman, a gente não tem o Urbano, eu tenho, então vamos descartar isso aqui também. Vem bastante carta repetida, né? Isso é, de fato, sempre acontece, né? Mas carta do evento vem aqui, que é bom. É o que é difícil, né? 2 de 81, vamos lá, 2 de 81. Lembrando que eu vou segurar somente o spec que é não negociável, tá? Quer dizer, que é negociável. Vamos ver aqui o Lobótica, né? 84 aí de overall. Vamos ver se eu consigo vender. Isso aqui também não. Vou descartar isso aqui, vai. Vamos ver aí, próximo aí, vamos ver o que que vem. 2 de 82, vamos lá. Mais 2 de 82, não negociável. Espanhol, zagueiro. Alnace. Veio a caixinha do Laporte, que é 85 de overall. Laporte é bom, hein? Veio o Laporte e veio o Gave aqui também, tá? Guarda isso aqui. Vamos ver ali o próximo. Vamos ver se a gente consegue, né? Alguém do evento, será que vem? Vamos lá, 2 de 83, é isso? É aí, 2 de 83, vamos lá. 2 de 83 ou mais. Tante. Espanhol, Morata. Morata 83 aí, vamos adiantar isso aqui também. Essa aqui repetida também, vamos ver se eu consigo vender, se não, já descarta aqui também, gente. Muita carta repetida, né? Bastante. Vamos ver se a gente consegue imitar alguma coisa, né? Será? Vamos lá, 6 pacote ouro Prime de atletas, com 6 raros, né? Vamos ver. Holandês, zagueiro novamente. Do City. Opa, vamos ver quem que será do City. Veio o Ake. Vamos adiantar isso aqui também. Bastante carta ali, algumas repetidas, né? Por que se não... Descarta essas aqui também, vamos lá. A pena que não tem aquele melhoria lá de 80 a mais, né? Se tivesse, ajudaria bastante, né? Somente nessas cartas que vem aí, como vocês veem, vem repetido. Vamos lá então, próximo tacotão lá que vem. Temos alguns ali ainda. Vamos lá, pacote ouro Prime aí. Vamos lá, mais um pacote ouro Prime. Ver se algum desses vem, alguma coisa boa, né? Ponta, direita, inglês, Arsenal. E a carta da Meade, né? 87 de overall. Mara que eu não tenha, né? Vamos ver. Eu vou ter que já mandar ali no DME. É isso mesmo. Isso aqui já é o overall mais alto. Não dá pra gente arriscar jogar fora, né? Vamos ver se aqui eu tenho negociável. E aí, pessoal, vamos mandar esse ali no DME e já voltamos. É isso, pessoal. Então, vamos lá. Mais um pacotinho aqui, né? Vamos lá ver o que que... Tamara que não venha repetido. Temos dois mega pacote raro aqui não negociável. Vamos ver aqui. Vamos começar por esse aqui de 8,5 ou mais. Vamos lá. Espanhol meio campista. Gerard Moreno, será? Vamos ver o Parejo, né? Parejo 86 de overall. Guardar isso aqui. Vamos ver aqui mais. Vamos ver que a gente tem mais não negociável, né? Vamos abrir somente os não negociáveis aqui. Mega pacote raro, né? Todos raro aqui nesse pacote. Vamos ver. Holandês, zagueiro. Dubai de Munique. The Light. Opa! E veio o Marlitz. 86 aí, ambos os dois. Vamos ver o Foden também. Apenas dois repetidos, né? Vamos ver se... Richarlis é repetido e esse aqui é repetido, né? Dá pra vender esse aqui e dá pra descartar o Richarlis. Vamos lá. Vai um pacote, último pacote, gente. Vamos ver se a gente consegue imitar alguém do evento. Só que não, né? Bem difícil. Os demais vão guardar tudo lá pelos totes mesmo, né? E... Vem esses eventos, mas é bem difícil, né? Pra você conseguir tirar alguma coisa. O goleiro do Manchester United veio aí a carta do E-Arpes, né? 86. Você vê que o máximo vem aí 86, né? Parece que é garantir 86 nesse pacote. O Diego Carlos sempre vem, né? Tem as cartas que vêm com muita frequência, né? O que a gente vê ali repetido? Se não conseguir mandar, a gente manda a pandemia. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado. Deus abençoe. Excelente tarde a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!